E é sexta-feira e nós temos uma dica imperdível pra você curtir com seus filhos hoje e no fim de semana. O famoso desenho infantil Masha e o Urso, que é febre entre a criançada que assiste ao SBTRS, vai ganhar vida nos palcos gaúchos. A estreia daqui a pouco no Teatro CIE, aqui em Porto Alegre. Mas as apresentações vão acontecer em várias cidades do estado. A nossa equipe foi conferir os preparativos finais pra esse espetáculo. Teste de luz, efeitos especiais, os últimos preparativos para a estreia de Masha e o Urso nos palcos gaúchos. O desenho animado, que é baseado em um conto de fadas do folclore russo, ganhou o coração das crianças aqui do Brasil e virou peça de teatro. E é aqui no palco que as aventuras de Masha e o Urso vão ganhar vida. O espetáculo traz cores, efeitos de iluminação, cenários coloridos, tudo pra encantar tanto a criançada como também os adultos. O espetáculo tem 50 minutos de duração e mais de 20 profissionais envolvidos. Dos 3 anos, 2 anos, até os 80 anos, todo mundo tem uma criança dentro de si. A peça traz diversas canções que encenam o dia a dia de Masha e seu amigo Urso. A menina bagunceira mora em uma casa no meio da floresta e vai sempre visitar o urso para armar confusão. O urso vive fugindo quase dela, né? Porque ela apronta bastante, né? Ela é rodeada de animais e traz uma conotação bem bacana, né? A turnê vai passar por 10 cidades do estado, começando por Porto Alegre. O que o pessoal pode esperar é diversão garantida, uma produção cuidada, com muito carinho. A gente trouxe o máximo possível para a plateia sair deslumbrada.